Música Essa área equivalente a mais ou menos dois campos de futebol aqui no Residencial Real Conquista 2 foi destinada no projeto inicial para a construção de uma praça só que há cerca de 10, 15 anos que os moradores estão vivendo aqui até hoje o que eles tem é essa área tomada pelo mato, tomada pelo capim trazendo problemas de segurança pública e também falta de estrutura e lazer para quem mora aqui a situação que a gente observa é essa aqui, de fora a fora, muito capim tem até árvore que cresceu ali no meio da praça uma situação preocupante essa vivida pelos moradores o Neto foi quem acionou a nossa equipe de reportagem Neto, além dessa área estar servindo como esconderijo para bandido mostra que vocês não tem área para lazer aqui Não, nenhuma né, a gente fica de mãos atadas aqui porque as crianças aqui elas tem que brincar no meio da rua elas não tem um lugar para poder caminhar, não tem um lugar para fazer nada porque o mato aqui realmente tomou de conta onde era para ser uma praça, na verdade hoje é um matagal aqui que não resolve nada para a gente, não tem serventia nenhuma esse mato aqui como as crianças daqui não tem área de lazer, olha o que eles fazem, né eles pintam, pintaram aqui na avenida, né improvisando aqui uma espécie de quadro, um campinho aqui na avenida e isso acaba sendo um perigo porque se a criança estiver brincando, o motorista estiver passando corre o risco de um acidente Sim, sim, e várias vezes os meninos vão correndo aqui está o intestino brincando de bola, os carros vêm em alta velocidade aqui entendeu? E as mães tem que sair loucas atrás dos meninos aqui para tentar tirar eles do campinho mas os meninos só jogam bola aqui nesse campinho improvisado aqui na rua porque não tem a praça que era para ser aonde eles deveriam brincar, né então os meninos tem que improvisar porque criança tem que ser criança, eles tem que brincar só que deveria ter um lugar para eles, né Olha aqui, desse lado que nós estamos aqui, André se a gente olhar aqui para a nossa frente a gente mal consegue ver algumas casas que estão do outro lado, né para você ver o tamanho e a altura do mato aqui nessa região sem contar que esse matagal acaba gerando um outro problema que é a falta de segurança, inclusive de assalto na porta de casa Sim, minha mãe foi assaltada aqui na porta de casa, né recentemente, e aí ela ficou muito apavorada porque ela nem sabia de onde tinha vindo o pessoal minha mãe estava chegando do trabalho Mas até estivesse escondido aí Sim, ela não sabe de onde eles vieram mas pode ser que sim, pode ser que estava escondido aqui e se não foi daqui, mas pode sim acontecer porque aqui, se você colocar uma pessoa aqui de 1,60m no meio desse mato aqui, 1,70m, a pessoa esconde facilmente em pé não precisa nem agachar Um mato desse aqui, certamente deve ter material com água e tudo mais e vira um problema aqui no bairro Eu mesma peguei dengue três vezes aqui meu marido duas, minhas crianças também já pegou então é complicado eu e meu esposo já pegamos saco de lixo já juntamos as coisas que estavam com papel sacolinha, essas coisas que juntam água mas o pessoal não ajuda Agora, era pra ser uma praça, uma praça bonita para os moradores aqui mas na verdade, essa área virou um problema Virou um problema e muito grande nesse meio aí tem de tudo e à noite é mais perigoso ainda porque não tem uma iluminação esses postes iluminam só debaixo dele o pessoal chega 11 horas da noite desce no ponte de ônibus desce no breu aqui quanta gente já foi corrida aqui com faca o pessoal com faca porque os ladrões ficam escondidos a gente não sabe onde que está o pessoal está descendo no escuro que está complicado Então, na verdade, um problema vai gerando outro a falta da praça vai gerando o problema da falta de segurança Isso, porque eles não vêm limpar aí vai se tornando um ambiente onde só se joga entulho aí vai juntando bicho, doença, ladrão e vai só piorando a situação aqui pra nós A senhora mora há quanto tempo aqui? Eu estou contando 10 anos 10 anos sonhando com essa praça aqui? É, toda vida um dia tem muito lixo outro dia tira, torna, coloca de novo e se ela tivesse limpa eu acho que a gente não colocava E às vezes, do jeito que está aqui a senhora tem até medo de sair na porta de casa? Eu tenho que de noite a hora que anotece eu vou na igreja mas chego, torno-me guardar de novo porque eu não sei quem está por aqui A prefeitura, segundo os moradores esteve aqui chegou a juntar um pouco do lixo do material mas não levou, né? Não levou Eles estavam aí mesmo e assim, só pega aquele lixinho mesmo que está no cantinho e vai embora, no roço não é nada a prefeitura está deixando desejar aqui mesmo Resta para as crianças fazer um campinho aqui no meio da rua Isso, minha filha mesmo é muito difícil ela andar de bicicleta aqui porque no horário que ela sai da escola é o horário que o pessoal está chegando de serviço vira moto, vira carro eu nem estou deixando Porque se vier brincar com uma bicicleta uma bola aqui na rua pode ser atropelado Pode ser atropelado Então eu evito até de deixar ela brincar ela está deixando de brincar na porta de casa porque não tem onde brincar E como é que fica a noite com esse mato na porta? Um perigo Às vezes eu tenho que sair daqui para sair daqui de casa para ir para a casa da minha mãe que é do lado Eu vou correndo porque eu tenho medo eu não sei quem é que está lá Eu trabalho eu pego o ônibus aqui 5h20 da manhã meu esposo tem que deixar no ponto ali porque é muito perigoso Eu já vi assaltando aqui na porta mesmo motoqueiro chegando aqui E às vezes tem mulheres que não tem quem leva no ponto que vai sozinha passa aqui sai dali vem não sabe nem o que tem aqui atrás para ir para o ponto de ônibus para ir trabalhar Então na verdade a cobrança e o que vocês querem na verdade é que essa área se transforma numa praça Numa praça sim com certeza e que a prefeitura pelo menos agora nesse momento venha roçar aqui tirar esse mato alto O seu amigo foi uma das vítimas da violência aqui O ladrão meteu uma arma nele no caminho da estrada indo para o Grajaú e tomou a moto dele Então está perigoso aqui Está muito perigoso aqui no setor Então na verdade quem está de moto andando a pé aqui está correndo perigo Está correndo perigo Bom, agora de vez em quando a prefeitura até passa para limpar mas só a limpeza não resolve o problema Não resolve porque com pouco tempo o mato já está alto de novo Então certo mesmo é limpar e já ter um programa para poder fazer uma praça para as crianças O sonho é ter uma área uma praça de verdade Sim, ter uma praça de verdade para poder resolver o problema da população não só para as minhas meninas também poder brincar como as demais crianças do setor Porque na verdade as crianças hoje não tem onde brincar aqui Não, não tem Porta de casa é perigoso por causa do trânsito de veículo seria bom se tivesse a praça e só limpeza como falei não resolve Tem que já ter um programa para poder fazer a praça E assim, já teve muito caso de assalto de crimes aqui em volta da praça? Sim, a gente fica sabendo constantemente é difícil uma semana para não ter um assalto ou um roubo ou alguma coisa aqui Quem vem do serviço e desce aqui é muito escuro já passa aqui ou correndo muito rápido porque fica com medo Vocês querem a praça? Nós queremos a praça Bom, e além dos adultos que tem toda essa preocupação com a falta de segurança e a falta de estrutura a meninada que mora aqui também está querendo saber da prefeitura quando é que essa área vai realmente virar uma praça de verdade Sem espaço aqui na praça vocês tem que brincar no meio da rua? Não, porque tem nenhuma construção aqui para brincar porque se não é brincar aqui não é corto o pé tudo Então vocês queriam que tivesse o que aqui na praça? Um campinho um espaço para brincar Porque do jeito que está aqui não dá, né? Dei muito mato O que você queria que tivesse aqui na praça? Um lugar para nós jogar bola soltar pipa fazer brincadeira Porque com esse matagal aí é perigoso? Demais Maria Júlia quando tem que brincar de bicicleta com os coleguinhas vão para onde? Para a rua E é perigoso, né? É O que você queria que tivesse aqui na praça? É um campinho para as pessoas brincar para andar de bicicleta jogar bola Porque quando vai brincar de bicicleta aqui, como é que é? Passa muito carro Passa E é perigoso, né? É Então você queria que tivesse uma praça bem bonita aqui? É Bom, a Sandra estava dizendo para a gente que a escuridão e também o matagal acaba aumentando a insegurança Quando vocês descem lá no ponto de ônibus e vão descendo para casa está correndo perigo aqui Estamos correndo perigo Como é que é? Tenta explicar para a gente como é que é isso aqui à noite Porque o ponto é longe é mais longe e é escuro também Você pode até ir lá ver que também tem mato Aí nós vem para cá é escuro chega aqui não tem lâmpada tudo queimada aí nós temos que atravessar para lá e... no escuro E passar em frente a essa área cheia de mato como é que é? Dá medo Passa correndo Tem que passar rápido O coração está disparado Sim Agora, o que você queria que tivesse nessa praça aqui? Qual... Se você tivesse que fazer um projeto para essa praça o que você colocaria aqui? Uma praça de cooper para a gente estar fazendo caminhada, né? Porque a gente para a gente fazer caminhada de manhã nós temos que ir lá para perto do postinho Então é longe Então é que era melhor fazer uma praça de cooper para a gente fazer caminhada brinquedo para as crianças um campo de futebol para os meninos que eles brincam na rua correndo risco até mesmo de ser atropelado Colocar brinquedos Sim Vamos fazer o seguinte Aqui, ó Vamos mostrando aqui Como não tem calçada, Sandra Aí os moradores acabam tendo que andar no meio da rua, né? Sim Temos que andar no meio da rua porque não tem como andar por aqui Só tem mato Mato e lixo, né? Lá onde tem um tanto de lixo Essa é a situação, então que os moradores aqui do Real Conquista 2 que eles estão cobrando é o seguinte É um projeto, então para essa área da praça porque mato vocês não querem? Não Mato, não Eles querem outro tipo de vegetação aqui Sim, árvores, né? Que tem frutos para a gente até pegar também, né? Inclusive, lá do outro lado os moradores até plantaram algumas árvores frutíferas para tentar ver se diminui um pouco os problemas aqui mas a solução é a praça É a praça Então tá aí, ó Vamos terminar a matéria mostrando essa área Essa área aqui, ó tomada pelo mato tomada pelo capim e que os moradores sonham em vê-la transformada numa praça de verdade com brinquedos com áreas para atividade física academia ao ar livre pista de cooper e um espaço para a meninada brincar aqui no residencial Real Conquista 2 Tchau 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 Tchau